E sejam bem-vindos ao último vídeo da saga de Cavaleiros dos Zodíacos, Almas dos Soldados, rapaziada. Depois de muitos vídeos, depois de muita história, estamos no episódio final e enfrentaremos, finalmente, Hades, o Imperador. Mas, é um recipiente que nem mesmo o poderoso raio de Zeus pode destruir, muito menos os ataques de Seiya e sua armadura divina. Em um ato de desespero, Seiya usa uma lança para atacar o corpo de Hades que está dormindo desde as eras mitológicas. Hades, que não suporta seu verdadeiro corpo ser marcado, é atraído de volta para sua forma física original. É você mesmo? Hades! Seus olhos são fascinantes, são os olhos do temido Imperador do Inferno Hades. Eles são como um poço ser humano, patético. Não acreditando ainda que a gente chegou logo, e a gente chegou já na parte final. O quê? Ah, vocês mortais. Falham em compreender o poder que controlam. Sempre cometendo os crimes mais hediondos. Não contentes com o mundo concedido para vocês pelos deuses. Vocês estendem sua profanação para além dos cosmos. E para mais além. Vocês se atrevem a declarar guerra contra os deuses. Vocês há muito esqueceram que nós devemos ser respeitados e reverenciados. A palavra tolo não serve mais. Vocês são realmente seres patéticos. O quê? E você acha mesmo que você merece respeito? Mas eu não respeito você! Porque um verdadeiro deus precisa entender a justiça! Acha justo matar inocentes para dominar o mundo? Eita, acho que nós já vamos sair na pancadaria já com o Quadris. Olha lá, medidor de SS cheio, aumento de ataque em 40%. Eita, acho que nós vamos sair na pancadaria já com o Quadris. E eu acederei a ela a liberdade do amor de Deus. Especialmente se a Atena ainda está viva lá. Você acha que eu deixaria você matar a Atena? Você pode me ouvir, Atena? Eu vou derrotar Hades? É perda de tempo. Eu vou queimar o Cosmo Hades. Finalmente estou enfrentando o cara ao meu nível. Eu vou queimar o Cosmo Hades. É o sangue drenado de Atenas. Eu vou queimar o Cosmo Hades. Eu vou queimar o Cosmo Hades. Eu vou queimar o Cosmo Hades. Em nome da justiça, queimarei o Cosmo ao infinito. Finalmente, deixe minha força vital com metal imediatamente. No caudinho da vencedor. Quer dizer então que o meu Cosmo era mais poderoso que o seu? Nada mal, né? Isso é incrível. Não é possível que um simples mortal consiga me ferir. Mas espere, estou me lembrando. Sim, foi um mortal que parecia muito com você. Que uma vez conseguiu ferir o corpo de Hades nos tempos da era mitológica. Daquela vez também foi um cavaleiro de Pegasus. Por esse sacrilégio, você será devidamente punido. Vou te enterrar tão fundo que você nunca mais conseguirá voltar. Do que é que você está falando? Você pode lutar se quiser. Mas essa guerra já acabou. Veja, o mundo encoberto por trevas sombrias. Está vendo como o Sol está coberto completamente pela Lua? Finalmente, o grande eclipse está completo. Os planetas do Sistema Solar, agora alinhados, nunca se moverão de novo. O que significa que a Terra estará imersa na escuridão para sempre. Admita a derrota e escolha a morte como sua libertação. Você terá a grande honra de ser entregue pelo Senhor das Trevas em pessoa. O que? Não pode ser. Alguma coisa está protegendo você, Pegasus. Seia. Envolvi seu espírito em uma esfera protetora. Hades. Não pode feri-lo dentro dela. Não pode ser. Atena está tentando reviver sozinha. Atena! Essa armadura, agora! O que é isso? Hades. Essa guerra dura desde a Era Mitológica. Mas acaba agora. O ataque dele está em 50%. O SS dos dois está bom, mas o ataque dele em 50% é fora, hein? Hades. Eu vou cortar você e ver onde está. Atena! Sim. Agora você me enfrentará. Cosmo! Ático! Você nunca verá luz do sol da valenda. Esse é o fim. Eu estou aqui. O grande eclipse está quase completo. Agora sopra pela eternidade! Já chega de volta. Você esperava realmente derrotar o Senhor das Trevas em sua casa? O que é isso, gente? Ele está muito forte, velho. Contribuição divina. Durma agora um sono sem sonhos. Tudo voltará a ser como antes. O que é isso, gente? É muita informação com a minha cabeça. Sua menininha arrogante. O que é isso, gente? Acho que não. O poder de Niki... Atena. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Sim, não acredito nisso. Diga uma coisa. Por que você luta por esses tolos emprestados? Está errado. Acredito nisso. Não, não. Não acredito nisso. Nem são tolos. Acredito nisso. Nada podia ser mais tolo que os mortais. É por essa razão que nós precisamos de um inferno. Todas as transgressões devem ser corrigidas pela dor interna. Não, 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 não. Nossa, quase que eu perdi, rapaziada. Que luta foi essa? Olha a minha vida. Que isso? Gente, que cagada eu tenho ganha. Eu não devo ser um estorvo para os cavaleiros. Pode haver um homem que passe pela vida sem matar um único inseto ou colher uma única flor? Até o mais benevolente dos cavaleiros peca às vezes. Então a própria existência dos mortais é o pecado deles. Não. Humanos vivem as suas vidas só isso. Na morte, eles pagam por todos os seus pecados. Mas puni-los em vida por seus erros? Hades, você está muito errado. Nós pensamos de formas muito diferentes. Nunca concordaremos. Não há mais sentido em discutir. Agora morra. Sacrifique-se pelos seus amados mortais. Saori! Seiya? Fique comigo, Seiya! E a sua irmã? Ela está te esperando. Athena? Ir... Irmã? Seiya! Não morra! Não pode morrer! Você deve viver por todos aqueles que te amam. Por favor! Seiya! Athena... O tempo que você gastou com os mortais a deixou tão tola quanto eles. Pegasus deu sua vida para te dar uma chance, mas você a deixa escapar enquanto soluça pela morte dele? E que tolo é esse Pegasus por morrer... Por uma tola como você. Que isso? Hades... Você não sabe nada sobre o amor? O quê? Sim. Talvez, pela perspectiva de um Deus, os humanos sejam uma raça tola. Mas os humanos sabem o que é o amor. Acredite, todos os humanos. E por amor, eles podem fazer as coisas mais incríveis e elevar suas forças. Mas um Deus como você, que não entende nada sobre o amor, não tem o direito de julgá-los. Eita, bora que bora. Aumento de ataque em 60%. O que é isso, gente? O jogo tá exagerando já, hein? Mutei. Já não foi... Já não foi fácil ganhar dele na outra. Tem mucosa apenas. Me diz pra pôr te penar. Durma agora, um sono sem sonhos. Tudo voltará a ser como antes. Por favor, me pergunte. Aprenda o que amamos. Agora, Bibi. Um aumento de cosmos. Athena, cuidaremos de você. Não pode ser. Mortal algum pode causar dor a um Deus. Atena, não seque meu cósmico não. Atena, qualquer energia que eu tenho é toda a sua. Sua. Pelo amor. Iki. Pelo amor. Pelo amor? Todos os que estão passando com seus cósmicos. Eu tenho que tomar cuidado muito agora pra ele não tacar o poder no mim. Você tem que tacar o poder no mim, eu tenho medo. O poder no mim é o maior poder que os humanos poderiam. Um poder que vem do prato meu amigo. Da existência. Ele vai com a gente, ele vai com a galera. Retribuição bovina. Durma agora, um sono sem sonhos. Ele tá muito forte, velho. Ele tá tirando um dano absurdo. Tudo voltará a ser como antes. Por favor, me pergunte. Agora que bora, vamos ver o resultado dessa batalha. Enfim, nós destruímos Hades! Olhe, Seiya! Olhe! Nós ganhamos! Será esse o fim? Mas eu sou um deus. Não posso ser derrotado aqui no meu próprio mundo dos mortos. Eu não posso acreditar. Se eu for realmente destruído, esse mundo dos mortos acabará desmoronando comigo. O Inferno e o Elísios também. A... Atena! Você e seus amigos serão engolidos com sua completa destruição. Pode ter ganhado a batalha, mas uma coisa que nunca poderá é ganhar a guerra. Atena! Você é uma divindade como eu, mas você não consegue ver o óbvio. O amor e a chamada beleza que os mortais criam. Tais coisas não passam de ilusão. Ninguém pode ver o amor. Então, quem iria acreditar que ele existe? Como eu fui tolo. Tais coisas não passaram de medo. O que eu fui tolo? 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 Venham, vamos voltar, voltar ao mundo de luz, um mundo de amor e de luz nos espera. E rapaziada, finalizamos a saga de Hades rapaziada, espero que vocês tenham gostado, esse foi a nossa grande saga em Cavaleiros Zodíacos, não esquece de deixar o like, beleza, tamo junto, brigadão até agora, tamo junto é nóis, falou.